Vou levar uma caneca dessa, né? Ah, não tem aqui pra dar, meu. Só mandar pra casa. Vai lá em casa tomar café um dia? Não. Saudade, gente. Ó, começando mais um file conosco, hoje com o Rafael Portugal. O que que a gente é? Eu te humilhava, né? Eu te brincava muito com a coisa da humilhação. Aliás, a minha primeira grande cena de constrangimento nessa vida da dramaturgia foi com o Silvia Rabelo. Ele tava com uma fralda. O que que vocês querem fazer? Não, que eu acho que é uma legal porque ela vai trocar a sua fralda e tudo mais. Enfim, aí eu falei, gente, mas como é que vai ser isso? Não, coloca uma fralda lá, mas tem que parecer que tá pelado e tudo mais. E aí corre, procura o tabacex, aquele desespero e a Júlia rindo, rindo, todo mundo rindo, mas na hora de fazer a cena ela levou na boa porque eu tava constrangido demais, assim. Tadinho, ele tava... Eu fico de perna aberta na frente dela. E aí ele fazia cocô na fralda. E aí tinha que trocar a fralda dele. Eu falei, Júlia, desculpa, ela tava... Não, tá na boa, ela tá tranquilo. Algumas pessoas nem riram. A reação nem de rir, a reação de dó mesmo. E você seguiu uma carreira linda, né? Porque agora você faz o peru do Fábio, né? Eu faço o peru do Fábio. Eu fico por essa região. Bonita essa carreira. É bacana, né? Eu falei assim pra minha mãe, minha mãe chegou lá, né, filho? Teve laboratório. Teve? Teve, como eu sabia como é que era, tudo funcionava. E como é que é? Interessante, não é feio não. Não? Não. Enfim, deixa quieto. Ele não fala tão bem do pinto dele. Pois é, mas ele tem essa coisa. Acho até que o pinto dele sente muito por conta disso. Então vamos começar aqui. Agora você tá milionário, né? Milionário. Agora que eu passei a jantar, comecei a comer um negócio bom. Fetutine com camarão, com molhozinho, queijo de cabra. Sabia nem que tinha queijo da cabra. Não, mas tô provando uns queijos diferentes. Calma, calma. Como é um queijo que eu posso... Calma aí. Isso aí, Rafael, diretor. Caraca, muito bom. Vem cá, como é que são as tuas redes sociais? Tô bem, acabei de bater um milhão no Instagram. Obrigado, galera, que me segue. Um milhão no Instagram. Um milhão. Te conheci com quatro mil seguidores. Juro pra você. Me olhou e me deixou. Mas teu talento é outra coisa. A rede social não diz nada. Teu talento é outra coisa. E tu trabalha tudo isso aí? Eu pago uma pessoa agora pra mim pra ficar postando coisas. Eu tô bem metido. Já tá nessa? Eu já tô nessa pessoa que paga pra postar coisas assim que às vezes eu não tenho tempo pra postar. Responder, eu faço questão de responder. Até que a pouco vai passar, não vai nem mais olhar, né? Não, eu olho sempre. Né, Rafa? Falou que é bonito diretor, né? Gente boa, bonita. É porque ele já tá cavando aqui o trabalho dele, né? Já tá cavando. Ah, o cara vai no diretor, né? É, nossa profissão nos leva a isso. Ô, minha, já passei muita coisa. Eu sou nascido e criado ali em Realengo. Eu comecei fazendo teatro na lona cultural Huberto Gil em Realengo. Agradeço as lonas, aliás. Foi o que me deu acesso a ver coisas. A gente que mora num subúrbio tem essa certa dificuldade de chegar nos lugares legais pra assistir coisas. Agora, tava em Paris, né? Eu fui fazer show em Paris. Vi neve. Ahn. Vi neve, irmão. Vi neve. Vi nevar. Let it go! Let it go! Cara, amanheci em Paris, tomou um café da manhã. Falei, gente, até pouco tempo tava em Bangu. A gente entra nesse meio aqui. Aqui, ó. Deixa eu ler o seu tweet. Você escreveu assim. Você sabe que tá importante quando o Edson Celulare comenta seu vídeo no arroba Porta dos Fundos. Verdade, cara. Eu fiz o Edson Celulare lá. Que é falando sobre o Enzo, o filho dele, né? Que agora todo mundo começou a colocar o nome de filho de Enzo e a gente fez uma piada sobre isso. Tava o Edson Celulare lá comentando. Muito legal, gostei, hein? Eu falei, caraca, Edson. Aí mandei um direct pra ele. Aí já forçou uma amizade. Se forçou uma amizade no direct, eu falei, Edson, pô, muito obrigado. Que bom que você gostou do vídeo e tal. Nada, até hoje. Quando a gente vem do subúrbio, a gente é muito jogado, né? Muito solto. É meio labrador. Nosso sonho é do tamanho da nossa voz. Exatamente. A gente também tá sempre falando no meu alto, né? Sempre assim. É. Porque vem da casa, da família. A gente acorda assim. Minha avó, vamos acordar. Aqui, ó. Mr. Old Pink responde para você. Se o Fábio Assunção comentar, posta print. Porque aí a porra ficou séria, meu brother. Pô, quem dera. Amo o Fábio. Abraço pro Fábio Assunção. Marta Esteves fala, acabei de ver e você tá sensacional e bonito demais. Viu? Foi ficando bonito. Você foi ficando bonito? Foi ficando bonito, cara. Cara, por que o dinheiro não compra? Rafael Portugal postou esse episódio de Chaves nunca foi ao ar. Você de? Seu Madruga. Na verdade, essa cena aqui é do Seu Madruga, né? Cabrucho 71. Entrando no Cabrucho 71, essa não foi ao ar. A Júlia Toches posta Chaves versão realengo. Isso aí. Sacanagem. Sacanagem brutal. Versão Campo Grande. Franklin Paranhos fala, nesse caso a bruxa do 71 casa com o Sr. Madroga, que é o primo do Sr. Madruga. Você usa drogas? Não, Madroga eu não uso não. Hein? Que? Você faz terapia? Cara, já fiz uma vez só. Apesar que eu acho que de fato tem umas coisas que eu preciso colocar pra fora mesmo, assim, que estão tão... Coloca aí, cara. Ainda me pegam ainda, assim. Fala, o que é? Às vezes eu componho até músicas falando sobre... Canta aí pra mim. Ah, tô tão feliz de estar aqui. Sorrir é o que eu mais preciso. Decido que a partir de hoje a vida vai ser bem melhor. Prefiro não estar só. Ou a sós contigo é bem melhor. Júlia, pessoa especial. Aí termino com o vocabulário meu. Você vai chorar, gente. Na moral. Eu vou chorar. Bonita, e a melodia boa, né? Bom, você quer levar isso pra sua terapia? Eu quero levar. Uma coisa que ele sentiu no seu show. Sim, virou um sonho. Ah, para. Você não postou isso. Ah, mas calma, né? Não é privada não ali. É o camarim. Ah, pra que que abaixou as calças, Rafa? Era a troca. Era o meio da troca. Isso aqui é você andando com o João, né? Que caminho que você vai tomar agora na sua carreira? Você vai querer fazer uma coisa mais galã? Você vai querer fazer uma coisa mais Gregório, tipo, crítico-político? Você vai querer fazer uma linha... Fábio, tô trabalhando muito? Se eu pudesse escolher, eu ia andar do Fábio. Eu gosto de trabalhar. Galã, óbvio que eu nunca vou ser um galã. E eu não gosto muito de ficar falando política, pelo menos nas redes sociais. Sentando com os amigos, eu troco a ideia. Mas é porque meus fãs são muito legais. Então tudo que eu faço assim, meus fãs estão sempre falando bem de mim. Quando você tá cagando, esquece de fechar a porta. É, gente, você teve isso? Você era mó dick vigarista quando o robô tinha todo o centro. Parece dick vigarista mesmo. Parece mesmo. Mas vou te falar, tá bonitinho mesmo. Obrigado. Só faltou sabe o quê? Abre a boquinha, só. Faz isso aí. Olha pra câmera. Assim, ó. Calma aí. Eu vou te dar o subtexto. Tá. Cara, eu tô meio abandonado. Isso aí, hein? Ó, tipo, cuida de mim, pelo amor de Deus. Eu gostei. Valeu, obrigado. Chama o jogo. Chama o jogo? Gente, olha o jogo aí. Vamos nessa. Cadê? Eu tenho que tirar essa carta aqui e fazer uma mímica de um animal e ele vai ter que... Acariciando. E ele vai ter que adivinhar pela minha carícia que animal é. Gente. Você tá fazendo carinho no chifre? Isso aí será que é um búfalo? Opa. Dinossauro. Acho que é um dinossauro. Tá segurando. Ele é gordinho? Vê se ele é gordinho. Segura ele assim. É gordinho? Olha ele aí. Que que é isso? Pinto. Pinto. Pintão. Cachorro. Não é? Gato. Galho. Que que era? Bode. Um bode? Ah, é verdade. Vamos lá. Vaca. Eita. Ah, não. Para. É, ué. Ai. Cobra. Que isso? Furou. Porco espinho. Ah, arrasou. Deixa eu ver. Eita. Qual é o verme que dá aqui dentro? Me deu vontade de falar anêmona. Eu não sei nem o que é anêmona. Tem um pouco. Eu sei que é comprido. Parece um lagarto, é iguana. Iguana. Ah, iguana. Ah, mas é difícil falar iguana, né? Não é. Bruna Camargo. Pula. Gente, mas que... Tem uns bichos que eles colocaram. Gente, isso é uma centopeia. Qual o nome daquele negócio? Bongolo? Bongolo o nome? Bondolo, não. Comodo. O dragão de Comodo, não. Tem outra coisa. Que isso aí? Água viva? Não. Que troço é esse? Estrada do mar. Tá fazendo um carinho gigante. É uma areia movediça. Tá acariciando. Opa! Perigoso. Isso é uma cobra jiboia. É uma jiboia. Ah! Jiboia! Eu posso fazer carinho, mas eu posso entrar no ambiente? Ou é demais fazer essa mimica de entrando? É... É... Água viva? Ai... Caraca! Deixa eu ver... Ai! Putz, dá pra fazer carinho, não. É a... Põe! É a raia... É a raia... Água viva. É a cobra. É a... É uma cobra, mas eu não sei o nome dela. Sim, ela é. Deixa eu segurar. É, mas... É, mas é uma cobra, gente. Do mar. Eu vou lembrar o nome dela. Que tal o negócio? Laí? Você falou Laí? Não. Que tal o negócio? Olha... Eu não sei. Laí? Ha, 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 ha. Enguia. Enguia. Enguia, claro. Caraca, vem na hora, hein. Na hora. Arrasou. Enguia elétrica. Enguia elétrica. Bonitinho. Abriu pra mexer nele? Gaiola, passarinho e papagaio. Abriu a gaiola pra mexer no papagaio. Na coruja. 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 Panda. Carinha de panda. Calopsita. É o bicho de Deus. É o anjo. Ai, não faço a mínima ideia. É um mico. Agora eu vou machucar. Por que você tá apertando o bicho? Porque você não tá acertando. Ai, peraí. Pegou ou matou? Matou o periquito. É periquito, periquito. Acabou? Ah, que pena. E a gentileza de me convidar pra sua peça? Olha, você está super convidada, viu, Júlia? Meu espetáculo, sexta, sábado às 21h e domingo às 20h. Ah, olha, que convitivo. É bom você ir lá no meu Instagram pra saber aonde eu estou. Não sei quando o programa vai passar. Eu soube que você veio aqui porque você tá interessada em apresentar uma ideia de um programa seu no GNT, né? Tem aí um programa aí. Você imagina um que a Júlia é minha irmã? Eu vou adorar, cara. A gente tem química em cena. Cara, não é porque a gente tem olho verde e nariz grande que rola da gente ser irmão. Tem um lado, sempre tem um lado feio da parada. Sou teu irmão, pô. Mas agora tá meio difícil de saber qual que é. Ô, GNT! Momento feedback, enquanto o Rafael tá criando alvoroço no GNT. Feedback do programa da MC Carol. Diana Belen fala, namore com alguém que te olha igual a Júlia, olha pra MC Carol. Minuto 14h46. Ah, gente, eu também não tenho filtro, não. Quando eu, tipo, garrafeto, eu garrafeto. Norberto Maia, MC Carol e Júlia, desculpas, mas uma reclamação é necessária. Eu sei que nós sempre gostamos do órgão sexual masculino em tamanho e espessura que possam nos trazer orgulho ou sentimento parecido. Porém, sempre fico com a impressão de que homens cujos pênis são pequenos têm problemas a lidar com isso. Seria uma maneira ideal tratá-los como algo depreciativo? Reconheço que os machismos atacam até nessa questão do homem ter pênis grande. Sugiro que olhem com mais carinho para quem o tiver. Beijos e abraços a todos. Olha só, deixa eu ver se eu entendo. Norberto, a ideia final eu concordo completamente com você. Mas deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que nós sempre gostamos, gostamos sim. É engraçado que aqui no file é o seguinte, às vezes eu vou lendo, aí a construção... Aí eu não sei se na hora sou eu que não estou entendendo ou sei a frase mesmo. Sou eu, gente? Tá bom. Em relação ao conteúdo da frase, eu concordo, Norberto. Eu acho que a gente também tem que ser mais gentil, né? Com as diversas possibilidades do corpo humano. Isadora Cristine. Eu tô meio burra hoje, não tô entendendo as coisas, não. Adorei o programa. Hashtag perguntas de quarta série. Eu acho que ainda deve um elogio à sua luz. Será? Mas pra quê que pega o isqueiro? Isadora, se foi um elogio, obrigada. Tudo que é aí embaixo aqui, a gente mais ou menos entendeu. Rafael Marinho. O MC Carol é um ícone. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Acostumem-se a ver mulheres cada vez mais fortes. Rabelo Júlia. Eu vi esse trechinho. Eu falei, gente, muito autoajuda. Eu fiquei muito, sabe, final de filme. Nunca mais sentirei fome em toda a minha vida. Escarra de Tiohara. Tiego. Imagina essa dupla sertaneja. Tiego e Diago. Foi só eu que fiquei o vídeo todo esperando a Carol soltar a putaria e a Júlia ir na onda. Júlia com a cabeça a mil, mas sempre se segurando. Achei que a Carol ia liberar o gremlin da putaria que vive na Júlia. Júlia, amor, todos sabemos do seu profissionalismo, mas não segura não, garota. Eu tô aqui no papel de hostess. Eu vou onde a pessoa vai. Se a pessoa não vai, eu fico aqui, ó. Só por aqui, senhora, por favor. É aqui, senhora. Só mesmo essa daqui, senhora. Então eu que tinha que falar. Puta aqui, senhora. Então esquece o que eu falei. Acabou, gente. Um beijo pra vocês. Estava com saudade de Rafael. Muito louco, né? Por que eu ainda tô puxando o assunto? Acabou. Oi, tudo bem, querido? Tudo bem. É Rafael, né? Rafael, Portugal. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Soube que você tava por aqui. Queria conversar com você. Você tem algum projeto? Alguma coisa pra... Tenho. Agradeço a oportunidade. Tô até um pouco nervosa. Uhum. Eu vou falar sobre mímicas fazendo carinha animais. É isso que você quer apresentar pra gente pra virar programação. É, era uma outra coisa, só que eu fui surpreendido ali com uma coisa que eu achei divertido e eu falei, ah, de repente vou apresentar um negócio que aí não vai valer a pena. É melhor esse, que eu acho que o público gostou, as pessoas estão em volta começaram a rir. Entendi. De repente é uma oportunidade de fazer. A gente não tem interesse não, mas obrigada. Agora, aproveitando que você tá aqui, eu soube que você tem uma vivência em órgãos sexuais. Talvez a gente tenha interesse de uma vagina. Você sabe fazer uma vagina? Você teria essa vivência? É, pra... Vivência eu posso fazer. Como seria? Por favor. Sei lá. Tem várias. Tô sendo uma aqui de repente. Aí eu posso... Tem umas que já são meio... Posso fazer assim. Imagina que faz colher, sabe? Mas agradeço, já que você de repente tem outro projeto pra me aceitar com vagina, eu topo. Não vou falar mais nada. Essa área é muito bonita. É, o nome disso é assédio, tá? Ah, tá. Desculpa, só quis elogiar. Tá bom, obrigada. Tá. Licença. Posso trazer uma água ou não? Não, obrigada, querido. Uma vez eu tava numa conversa de uma galera com dinheirinho que eu não sabia que era isso. Dinheirinho. Começaram a falar de trem, aí eu fui e falei de Santa Cruz direto. Aí a menina, não, a gente tá conversando mais sobre a coisa de Londres que a gente passou. Cara, eu juro que eu queria desaparecer. Eu falei piada, gente. Vou ali buscar uma água. Sabe aquela risada que fica meio com pena? Tadinho, bonitinho.